E aí jovens firmeza? Começando aqui mais um Far Cry, diretamente olhando para Amazon, estamos fazendo uma corrida maldita lá, fiquei mais de uma hora fazendo a corrida para depois descobrir que ela tem um bug e basicamente se eu colocar o controle, um controle de Xbox que eu tenho aqui né, o meu carro acaba ficando um pouco mais rápido e eu consegui passar com 7 segundos de sobra né, e eu tava sempre batendo na lata. Essa corrida que eu fiz foi essa, eu tô checando não sei se eu fiz todas as corridas, essa aqui eu acho que eu não fiz. E agora eu acho que eu tô checando também que eu não preciso fazer a corrida com o tempo o melhor tempo possível. Ah, essa aqui eu não fiz, mas eu já vou colocar o controle. Isso vai ser assustador, veloz e o GolBrow vai gravar tudo. Eu também vou filmar, mas não procure por mim. Fique de olho no prêmio prodígio. Se eu precisar atirar nessa aí, aí ferrou, eu vou para o lado do nosso. Mas pelo que eu vi, você não precisa fazer até o máximo então. Fazer com o melhor tempo. Só tem que fazer. Vai ficar no progresso. Por ser um pouquinho mais rápido, é meio difícil de controlar. Por ser um pouquinho mais rápido, é meio difícil de controlar. Eu vou acreditar que eu tô fazendo um tempo bom e eu vou procurar ainda. Eu não passo aí do melhor tempo, mas sei lá. Bati duas vezes. Vamos ver se aparecer aqui o progresso, para mim é tudo o que eu preciso. Apareceu, tá ótimo. Só tem que fazer então. Não precisa nem fazer o controle, não precisa ultra-radar. Beleza, fizemos isso aqui rapidão. Eu tinha esquecido de fazer. Bom, já restava a missão principal. Estava pensando em fazer esse caminho aqui, pegar essa máscara. Na verdade, eu estava pensando em fazer isso aqui. Aqui. Pega o helicóptero. Pega esse lugar que está na máscara lá, parece ser. Isso é fodinha. Aí eu pego a máscara. Vou tentar pegar esses três aqui, esses quatro. Aí a gente vai nesse desarmar a bomba, e depois o objetivo principal. Estamos meio longe, mas a gente vai chegar rapidão. Bom que a gente pode ir em linha reta. E depois, vamos lá. Se inscreva no canal. Eu tomei a hélice na cara. Não sei que estava ali, não está não. Toda terra senta como uma Lotus, fixada e quieta. Se ela senta pode ir aguardando para ser liberada. Para ser feita macabra e dançar com os cascos. Todos os caras parecem iguais. O helicóptero fica bem rápido porque eu já desço exatamente um local. Toda vez que eu pegar uma torre de rádio, eu tenho que... Eu já vou lá e já vou pegar todos os... Todos esses itens aí do mapa. Mas depois eu não tenho que ficar... Ficar me pegando muito, né? Que nem já tive o que fazer, né? Pegar tipo... Dez. Agora só tenho que pegar quatro aqui e já era. Dez não, né? Acho que teve uma vez que eu peguei mais de vinte. Dez. 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 . . . O que é isso? Puta, era ali que tinha uns caras com a arma Nunca ia acertar aqueles caras dali O cara ta porra com a porra de um rifle de laser Deixa eu ir lá direto Vamos Eu não tenho nada para criar aqui Ele esta no máximo Urso Caramba, eu tenho encontrado urso pra caramba Tigre Ou seja, mais 3 tigres Leopardo Leopardo Rinoceronte Acho que eu nunca consegui matar um rinoceronte Veio que tinha um de cada lado Veio que tinha um de cada lado Desse Desse Agora os markers não se mostraram E o que falta é esse aqui? Ah, então eu vou subir aqui logo Vou dar as imagens para dar aqui Ah, então eu vou subir aqui Oh, vendedor Vendedor? Não Vendedor Muito obrigado Então a asa delta lá atrás, talvez eu use lá para chegar no meu objetivo principal Ah, pronto Está debaixo da terra Vamos ter um ponto de referência aqui Mente de alunos A vida está com bastante grana Para cá, né? Aí daqui eu consigo no objetivo Naquela outra missão Oh, louco, mano Melhor arma Acho que eu preciso de só mais um urso, né? Nossa, está longe Eu não consigo usar nesse vídeo, cara Eu tentei, tentei, tentei Tentei, tentei O negócio é certo também Eu fiz besteira Bom, onde que era? Aqui, né? Não tem nenhum outro referência perto Tá? Calma Eu ia chegar lá, mas ia chegar longe ainda Eu ia ter que andar Não que seja justificativa Mas fiz besteira Me ajude, por favor Eu estou sangrando Eu ia ter que andar Polícia, tem segura? Aqui, preciso conversar com você AJ AJ, não há tempo a perder Finalmente, você está aqui De que tipo de suprimentos nós estamos falando? As rações emergenciais que eram para uma vila próxima Aterrissaram fora do alvo E Paul foi avisado Ah, ótimo Vai nos ajudar Não temos muito tempo Vou ajudar Obrigado AJ Aqui estão as coordenadas Poxa, é bem onde... O objetivo Eu estou fazendo duas missões mesmo, não tem a peça Eu estou fazendo duas missões mesmo, não tem a peça Eu estou fazendo duas missões mesmo, não tem a peça Eu estou fazendo duas missões mesmo, não tem nem a peça Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só para aparecer aqueles inimigos por conta da outra quest. Bom, só para o principal, hein? Sim. Precisamos proteger a remessa e as plantações. Pô, louco. Não, 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 não. Ah, sou mais uma população falida, mas honesta, né? Vamos lá, né? Escolha de novo, né? Vamos escolher e, cara, falando sério, não tem motivos algum por escolher ela, cara. Só se eu, em algum momento, eu vou testar, mas, cara, não, 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 vou testar, mas, cara, não gostei, não gostei. Todo lado dela é muito... Tô muito zoado. Pelo jeito eu vou com o Sabal até o fim. Queime tudo. Queime tudo. Missão de equilíbrio de poder. Sabal. Quer destruir as plantações de ópio? Eu já fiz isso no 3. Destruir plantação de droga. Quer destruir as plantações de ópio na fábrica do Kira. Kira Terra. E remover a corrupção que geram em Kirat. Acertar essa missão eu irá negar a missão de Anitta. Tem certeza que você quer acertar essa missão? Eu vou colocar não só pra eu ver o lado dela na creme final outra vez. Não, 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 não. Eu não escolheria isso, mas tudo bem. Toma, cuidado. Vai praticar um pouco com o seu brinquedo novo ali. Você precisa de algo que game. Um lança-chamas, qualquer coisa. Pegue algo. Troco. Isso aqui. Tá. Opa, brincar onde? Entrar aqui foi bem mais fácil do que eu esperava que fosse. Tivemos sorte com só isso. Como eu acho que eu não, não vou usar esse rifle de longa, vou cair. Vamos lá, vamos para a fábrica de drogas. Onde que é o objetivo? Não estou vendo, não estou achando. Xanath, não. Tá, ele é perto. Tá aqui. Deixa eu ver como é o jeito mais rápido de chegar ali. Será que é melhor? A arma é desbloqueada, não, só chamas. Sempre tem uma fábrica para destruir, né? Tá bom, é em cima da montanha. Tá bom, é em cima da montanha. Sabe o que é embaixo? Sabe o que é embaixo? A arma é que também dá, né? Acho que isso, teve missão assim no Far Cry 2 e 3, cara. Destruir um campo de droga. E em um deles você fica doidão fazendo isso. Deixa eu usar minhas plantas. Cheguei no local. Está vendo aquelas plantações? Aquilo é óbvio. Queime tudo. A plantação, a colheita. Quero que o pagã sinta o cheiro do seu dinheiro virando fumaça lá do palácio dele. Vou na doideira mesmo. Caralho, ele pulou no fogo, velho. O cara está morto, velho. Deus, me proteja! Nossa, filho, muita besteira. Joguei um pedaço de carne. Vamos ver os jogando nos achamos Ele já pegou fogo Vamos ver Vamos ver Essa não Essa não Como que faz eu não me lembro Eu to tentando chamar os caras para me ajudar Vamos aqui Vamos Acho que não da nas missões principais Vamos 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 O que é isso? Você vai morrer aqui! O que é isso? Mude, desespero! Acende a remessa aqui para nós! Desespero! Onde temos aqui? Onde temos aqui? Pai, vem! Pai! Espere! Têm! Espere! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O leandro reclamação dos últimos carregamento de óbitos E aí 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 Dê um zelo nessas chamas. Não sobrou nada de droga não, só que poderia virar uma base nossa né. Protegi a fazenda de opa. Estão me estranhando né. O cara falando que vai me matar ali mano, isso é fora. É isso aí pessoal. Encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tivemos uma fazenda de opa e mantivemos nosso... Como posso dizer? Nossas escolhas em si. Vamos andar de lado. Sempre vamos escolher o lado mais humano do que o lado mais lógico. O lógico pode sobre escrever algumas coisas básicas né. Centro de propaganda. Estou a grandes quantias de propaganda. Tá. Agora eu não sei qual seria a próxima missão. Não apareceu mais nada aqui. Mas tem umas pessoas ainda para conhecer. Acho que eu já entrei na área deles né até. Aqui é a... Yogi Urag. Aí é Sanat. Sanat eu não sei se é inimigo. Mas isso aqui é pra eu matar. Isso aqui eu acho que é amigo. Isso aqui eu acho que é amigo. Ah... Esse jogo vai ser enorme. Enorme, enorme, enorme. É isso aí pessoal. Num próximo capítulo. Vamos tentar conhecer esses caras aqui ó. De Yogi Urag. É isso aí pessoal. Aí depois isso aqui virar uma base. A gente já... Começa a vir pra cá e tal. Mas estranho que eu acho que era pra ter mais uma miss... Era pra estar marcando alguma missão aqui. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Até mais. Valeu e abraço.